E aí, vamos ver qual é? Chora um dia, o Raúcho. Rosa do samba, Raíl. Você tá bem, hein? Parabéns. Ixi, aí! Empresário. Professor, não veio me encher o saco, não. Professor, obrigado pela família. 2002, Gabriel de Jesus. É o Everton. Ô, meu parceiro. Mentira, não parece o Everton nunca. Tá parecendo o Palabella, mano. Eu sou o melhor jogador do Brasil hoje, cara. Você não joga a metade que o Edmondo jogou. Você joga muito, moleque. Você joga muito. Você joga muito. Eu tô sem a pausa aqui. Vem, moleque. Vem. O Palabella do Day Mundial. 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 Começou o débrio para quem, Bucapedia. O que você espera esse jogo aí? Eu espero que alguém faça embaixadinha hoje, né? Dudu, vai meter gol hoje aí ou não? O que é que tu acha, cara? Não dá saudade, não. Não dá saudade, não, mano. Joguei nos dois times, né? Acaba torcendo assim como... Pra um gol, um futebol, né? Dudu, você tá jogando nada, Dudu. Jogando nada.